Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou estudante de salto duplo aqui em Boituba, Brasil. Quem que é esse aí? Alô? Quem que é? Fala pra mim. Da onde ele veio? Daqui? Paraquedas, né? Paraquedas, né? Da onde? E você? Fala aí pra mim. Ele veio do Japão! É, do Japão! Primeira vez! Oh, então tem. Vamos treinar. Vem aqui comigo, vai, vai, vem aqui, ó. Oh, então tem. Vem aqui, vai, vem aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Yeah! Yeah! Look at that! Yeah! Oh yeah! Yeah! Oh! Yeah! Yeah! Okay! Thank you! Bye bye! Yeah! Thank you! Thank you! Welcome to Brazil! Yeah! 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 Hey! Hey! Yeah! 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 Obrigado.